Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O presidente Michel Temer embarca nesta madrugada para a Ásia. Na Índia, Temer vai participar da cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A repórter Paula Deorti já está em Goa, na Índia, e tem outras informações. Eu estou aqui em frente à Catedral da Sé, mas se você não está reconhecendo a Sé, é porque eu não estou em São Paulo, e sim na cidade de Goa, cidade de colonização portuguesa que fica na Índia, e onde acontece a próxima cúpula dos BRICS no próximo sábado. Grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as maiores potências emergentes do mundo, que reúnem um quarto da produção e do território do planeta e mais da metade da população mundial. O BRICS começou a se reunir em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais, logo após a crise financeira de 2008. E em 2014, na cúpula de Fortaleza, no Brasil, foi assinado o acordo que constituiu o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como o Banco dos BRICS. Aqui em Goa, o presidente Michel Temer deve chegar no próximo sábado, às 8h30 da manhã. Ele participa da cúpula entre os dias 15 e 16, e no dia 17 ele participa de um encontro bilateral com a Índia, que é um parceiro estratégico do Brasil. De Goa, na Índia, Paola de Hort. E antes de ir para a Índia, onde você acabou de vê-la, a repórter Paola de Hort preparou uma reportagem sobre o NBD, novo Banco de Desenvolvimento. A instituição foi criada para investir em projetos dos países membros do bloco. Mais recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia do NBD, o chamado Banco dos BRICS. Isso porque os bancos atuais, como por exemplo o Banco Mundial, não conseguem financiar tudo o que é necessário nos países em desenvolvimento. Há um excesso de demanda por recursos no mundo, no planeta, um excesso de demanda por recursos para investimentos em infraestrutura. Alguma coisa da ordem de 2 trilhões de dólares ano. E não há recursos suficientes nos organismos multilaterais existentes. E não há nada no horizonte que indique que vai haver um aumento de capital do Banco Mundial, do BID ou do Banco Europeu. Por que os principais países ainda estão crescendo a taxas baixas? São cinco países que reúnem um quarto da produção e do território do planeta e mais da metade da população mundial. Com esses números de peso, é natural que os países do BRICS passem a ter um papel mais atuante no sistema financeiro internacional. Bom, o NDB é o primeiro banco de caráter global criado apenas por países emergentes em desenvolvimento. Nesse sentido, ele representa uma novidade na arquitetura financeira internacional. O banco, no seu próprio estatuto, prevê que estará aberto para todos os países membros da ONU. E quando isso acontecer, quando houver novos membros, será um banco global onde a maioria é dos países emergentes, a maioria é do capital. Serão 2 bilhões de dólares até 2022 para financiar esses projetos. Até agora, o banco já recebeu 150 milhões de dólares dos países participantes. Em abril, o NBD aprovou seus primeiros projetos, todos na área de energia renovável. Na área de energia renovável, o Brasil vai receber um empréstimo de 300 milhões de dólares via BNDES para projetos em energia eólica. Há projetos aprovados também na Rússia, na China e na Índia. Então, eu diria que a operacionalização já é uma realidade. Além do novo banco de desenvolvimento, também foi criado o arranjo contingente de reservas dos BRICS. Serão 100 bilhões de dólares, sendo que 18 bilhões de dólares virão do Brasil para ajudar países que venham a ter crises em seus balanços de pagamentos. A entrada de dólares no Brasil superou a retirada em 534 milhões, isso na primeira semana de outubro. As informações do Banco Central mostram ainda que o ingresso de divisas no país acontece após dois meses de retiradas. Em relação a setembro, o preço do dólar também caiu. No final do mês passado, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 3,25 e nesta quinta-feira foi negociada a R$ 3,20. Segundo analistas, além do fluxo de dólares, outros fatores influenciam a cotação, como o cenário externo com a previsão de alta nos juros dos Estados Unidos e o cenário político no Brasil com a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos. O IBGE lançou novos indicadores do mercado de trabalho. Entre as informações analisadas dentro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, está a subocupação por insuficiência de horas trabalhadas. Quem explica em detalhes essa mudança e o que ela significa é a repórter Natália Amelo. Mais de 16 milhões de brasileiros estão pelas ruas em busca de emprego. São pessoas disponíveis para trabalhar ou que já estão inseridas no mercado e procuram uma renda extra. Para saber melhor sobre essa demanda, o IBGE lançou novos indicadores sobre a força de trabalho no país, que passam a fazer parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O levantamento é divulgado a cada três meses e traça um perfil da população brasileira no mercado de trabalho. Nós estamos medindo desde 2002 a subutilização da força de trabalho através de apenas um indicador, que é a desocupação. Foram inseridos juntamente nesses indicadores mais dois atores, mais duas formas de subutilização da força de trabalho. São aquelas pessoas que estão subutilizadas por insuficiência de horas trabalhadas. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão ocupadas, trabalhando menos que 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais horas e estão disponíveis para trabalhar essas mais horas. E também foram adicionados nessa força de trabalho subutilizada aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, mas que é detectado nelas um potencial para estar na força de trabalho. Com os novos indicadores do IBGE, o governo consegue ter um conhecimento mais específico sobre desocupados e subocupados no país. A ideia é desenvolver políticas públicas para integrar esses grupos no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, foram registrados no segundo trimestre de 2016, 4,8 milhões de brasileiros subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar mais. Já o número de desocupados, pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram, é de 11,6 milhões. A população desocupada hoje está em torno de 12 milhões de pessoas. O que nós temos hoje é um conjunto a mais de pessoas que estão subutilizadas, seja por horas trabalhadas, por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, porque são pessoas que estão fora do mercado, não foram classificadas como desocupadas, mas têm o potencial para estar nesse mercado. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.